E três pessoas foram presas hoje numa operação de combate ao crime de sonegação fiscal praticado por uma empresa do ramo de sorvetes, com sede no sul do estado. Agora o dono da companhia ainda está foragido. A investigação descobriu indícios de que a empresa de sorvetes fazia vendas sem notas fiscais ou com valores muito abaixo do que de fato era comercializado. Em alguns casos, apenas 30% do que era vendido. Além disso, fracionou a companhia em empresas menores, só para evitar o pagamento de impostos. Em nome de pessoas, de laranjas, digamos assim, em nome de parentes, mas que eram donos sem poder de mando nessas empresas fracionadas. Concentrando todo o poder de decisão num único dono, num único gestor, que acabava gerindo todo o complexo de empresas, mas no papel não aparecia como o dono dessas outras empresas. A investigação acredita que o dinheiro sonegado chegue perto dos 50 milhões de reais. O objetivo agora é ressarcir os cofres públicos. Na lista de possíveis crimes cometidos, organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. As prisões são temporárias e tem duração de cinco dias. Dados indicam que de cada um real que se evade em razão da corrupção, nós temos quatro reais que são em virtude da sonegação fiscal.